Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Caramba, olha quanta árvore que ele cortou. Deu? Então vambora. Vamos tentar subir aqui então, ó. Que modo... Nossa senhora, tá... Tá difícil o negócio. Eu vou ter que acelerar até a jaula. Tá junto ali, Nicolas. Não, aqui vai de boa. Calma aí, só sai da frente, Lucas. Vai em 5 por hora, Fabio. Vai bem devagarinho aí na curva. Tá indo. Eu vou atrás do Arthur aqui. Nossa, o caminhão saiu fora aqui, cara. Olha. Caramba. Então, galera, já vai deixando o seu like por essa super curva mortal. Espera aí no canal. Eita, o último ali quase caiu. Ó, o Crazy Man já... Nossa, vai capotar. Pera, pera, pera. Nossa, quase capotou. Mas vambora. Deu certo, né? Não mexe, Lucas. Não encosta. Dá distância. Nossa senhora, eu quero ver eu fazer essa curva aqui agora. Vai capotar tudo? Nossa. Tem que abrir bem... Opa, me empurrou aqui. Eu coloquei o Nicolas. Nossa, os caras jogaram o cara pra fora da estrada lá, coitado. Arthur, aqui eu vou fazer bem fechadona, mano. Eu vou devagar pra não capotar nossa Scania, mano. Olha só. É, aí é o máximo mesmo. Galera, então esse aqui é o vídeo parte 2, tá? A gente já fez o parte 1 só mostrando as curvas. Nossa, eu vi uma capotar ali, quer ver? Não fala isso. Para de jogar olho gordo. Olha aí, nossa senhora. Nossa. Vai te cortar essa árvore aí. Não vai ter jeito. Corta essa árvore aí. Fabio vai capotar, quer ver? Capotar é o caramba. Aqui tem um motorista. E aí, 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 aí. Errou! Vai, vai, vai jogando a do gordo. Subiu de boa. A primeira curva é sim. Vamos para a segunda agora. Tá bem, a partida já fica de boa. Aí, a gente vai fazer a pior parte. Eu subi o Fabinho aqui, Lucas. Ah, eu consegui subir aqui. Vai devagar, Fabinho. Vai devagar, Fabinho. Eu subi o constante, mas hoje ele não capotou. Até agora. Eu vou jogar em primeira pessoa. Até agora eu não capotei. Cara, tá parecendo Zero Truck nós aqui, né, Arthur? Né? Olha, mano. Você é louco, Cachoeira. Só por Deus, irmão. Tô jogando em primeira pessoa. Essa mina, ela é louca. Ela faz coisas absurdas. Ei, não tem nada a ver com a gameplay. Tudo bem. Vai, galera. Lembrando, a gente fez um pack. Eu montei um pack, né? Eu montei um pack que vem o mapa. Vem esses caminhões com os reboques. E o que mais que vem? Correntão, acho que é. Sim. Caramba, Arthur. Tô usando freio motor aqui na subida, doido. Mentira, não tem como usar freio motor numa subida, Fabinho, bobo. Meu Deus do céu, tô muito lagado. Nossa, começou a dar lag. Lag? Nossa, sim, olha quanta lag. Começou a dar lag, Fabinho. Ah, eita, da minha internet. Agora, agora... Parou, parou. É que é via rádio, então vocês estão ligados. Que assim sempre vai dar uma interferência. Via rádio é assim mesmo. Ô, Fabinho, agora já passou a parte fácil. Agora vai via pior, irmão. A última carga talvez vai capotar. Nossa, galera, olha só o que eu sei o que a gente subiu. A última carga tá capotando? Não. Tava quase. O pior já vai... O pior já já passamos. Agora vai vir o pior ainda. Pior ainda? Porque lá embaixo tem uma curva fechadona lá. E tem umas árvores no meio da estrada lá. Ixi... É, aquela lá é foda. Lembra, Lucas? Sim. Mas a gente consegue, mano. A gente aqui é Crazy Gamer, irmão. Família... Legal, os pisca. Ele tá tudo aí pra sinalizar aqui. Legal, os pisca. Giroflex. Cadê o Giroflex? Opa, o Giroflex tava ligado. Aí, tá ligado. Nossa, mano. Olha só. O serrinho aqui, ó. Isso aí, louco, cachoeira. Crazy no volante, perigo constante. Mas tamo indo. Tamo aqui, ó. Tamo sendo escoltado por T6, mano. É isso aqui, show. É uma pão, sim, né? Só que eu fiquei pra trás. Normal. Tamo aqui, então, dando imagens aéreas. Dessa nossa super viagem aqui no Farm Simulator. Lembrando, então, galera, que a gente tem vídeo novo todo dia às 11h30. E esses mods aqui você encontra lá no blog da Crazy Mods. O link do blog vai estar na descrição. E se não for inscrito no canal, inscreva-se. E agora sim, tá? Cadê a palma, Marco, velho? Que eu vou capotar esse caminhão. Não, é doido. Vou devagar. Não quero capotar, não. E, galera, acho que o TeamSpeak bugou. O Arthur tá falando. Verdade, hoje a gente tá com problema de conexão lá no TeamSpeak. Tá bugado. Mas tá de boa. Dá nada, não. Dá nada, não. Tá bugado. Eita, galera. Olha a cena. Aqui é difícil? Nossa, agora tem que ir com o freio. Tem que ir com o freio aqui, mano. Tem que ir com o freio do motor aqui. Eu também. Aqui tem que ir devagarinho, senão vai dar cagado. O Bapê que morreu no Twitter 10. O que o Bapê tá dando abuso? Aqui tem que ir devagarinho, mano. Senão vai dar ruim. O Bapê. É que ir com o freio. Ó, mano. O Treminhão aqui. O Bapê tá ficando sujo já. Ela era branca uma vez, né? Uma vez ela era branca Agora tá ficando marronzinha Eita, vai fechar aqui, cuidar A curvinha aqui agora Segura aí agora, segura tudo fundo Segura, beleza, tem curvinha aqui? É, vai, vai, um de cada vez, um de cada vez Que ali embaixo também tem aquela ruimzão Vou segurar aqui É, tem umas valas aqui na beirada, tem umas valas Vou segurar, vou segurar Ô, molecada, o que vocês acharam desse mapa, mano? Muito louco, né? Muito massa Muito massa, a galera também que tá assistindo o vídeo aí, deixa aí nos comentários aí, ó Quero também mandar um salve pro Isaías Paulo Pro Fael FS Pra o Aya Como é que é? Aya Anderson, é assim que se fala? Acho que é assim que se fala E pro Lucas Daniel, pra todo mundo que tá aqui, mano Vamos que vamos O Ferruge O Ferruge faz tempo que não grava mais com a gente, galera Tá trabalhando agora, né, Ferruge? Cadê o Ferruge? Ele saiu? Acho que ele saiu Mas ele tava aqui antes, galera Ele tava montado Ah, beleza Peraí Nossa, mano, ó curvinha aqui agora, galera, ó Se liga Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Capaz Devagarinho a gente vai descer Ó, acho que pode, Arthur Se você conseguir garantir Pode ir Vambora, vambora Mandar um abraço pro Jonathan Mentira, agora tem o pior daqui, ó Agora tem o pior daqui Tem o pior? Ô, cara, manda um abraço pro Jonathan Que gravou a parte 1 aí comigo, então Valeu aí, Jonathan Tamo junto Abraço aí Amigão, parceiro de DLC brasileira E de... E de tudo, cara Ô, Arthur Oi Você vai capotar? Não, eu vou Eu vou dar uma segurada Ô, Fabio Oi Você vai capotar? Capotar? Errou! Pior que essa é... Essa é ruim, Fabinho Essa mesmo Essa aqui é complicada Eu tô com tremião aqui, mano Putz, 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 putz Eu falei Você deixou tremião comigo Você não quis? Toma, eu acho que eu não sou motorista Acho que eu não comprei minha carteira com o Poderoso Não Tu acha que ele não me trouxe a carteira lá do Paraguai Pra dirigir no Brasil? Sim Abraço pro Poderoso Ó, ó Se liga, se liga, se liga Ih, a curvinha é do capiroto, moleque Opa, tô imitando as marchas já Ó, o Crazy Manja, moleque Não tem, mano Olha aqui Esse cara é o melhor motorista do Brasil O Crazy Gamer Mentira, mentira Mentira Ele capota nas curvas Mas hoje tá de boa É, o Arthur Acabou Eita, caiu uma árvore aqui no meio, mano Vou passar por cima Atira esse daí, Lucas Senão vai dar caquinha Caramba, Arthur Tá difícil Onde que é a venda? A gente tá perto? É só em réplica O primeiro vídeo foi a gente subindo o cerro, galera Agora a gente tá descendo ele Eita, pega O negócio que é cabuloso, hein Mas, ah Eita, vai embaixo dos eixos Deixa eu passar ligeiro Ai, não, não, não pegou Olha aqui a plantação de pamonha Arthur, plantação de pamonha aqui do lado E tem bastante Tá cheio de pamonha ali no meio Eita, só falta fazê-la O resto tá tudo normal, né Mas vamos embora A plantação de pamonha aqui Tem os eucaliptal ali também O Arthur tá vendendo lá já, Arthurzão Ó, tá subindo dinheiro aqui, mano Ó Como é que faz pra vender? Aperta M? Não, não é M N N de... De... Nariz? De navio? Ah, de Maria Acho que o Arthur passou por aquilo Nem dá pra perceber, quase É, eu acho que sim Calma, Arthur Você vai dar ré? Se não, eu vou entrar aí O que você vai fazer? Não, pode ficar de boa Aí, tô vendendo Hã? Tô vendendo Ah, beleza Tá vendendo Caramba, o dinheiro subindo 44 mil Eu tô na fila aqui, então Ó, o mono subindo, mano Quase 100 mil já 77 80 80 doli uma Ih, ficou 80 80 doli duas Que ainda mais Eu não Mas vamos lá vender, então Arthur, vocês estão muito quietos hoje, mano O que aconteceu com vocês? Vocês estão com gripe? Não Eu made Ai, bosta Bosta do neg Olha o grito que eu dei, mano Você vai ter que esperar, Arthur Eu vendei agora Eu passo por cima Vou apertar N aqui, ó Estamina Tá, beleza Que não quer vender agora É N mesmo? Tem que apertar Não O que você tá fazendo? O que? Ai, descarregou tudo aqui Não, eu não acredito que eu fiz Eu não consigo fazer um vídeo sem fazer cagada, mano Olha o que eu fiz O que você fez? Ai, que burro O que vai ter que fazer isso? Vamos ter que empurrar com o trator agora, mano Eu empurrei a lenha tudo fora aqui Meu Deus Ô, puxou aqui, ó Do bugadão aqui Cara, eu quero ver eu fazer a volta do triminhão aqui Peraí, que agora eu vou ter que manjar das balizas É só empurrar Esse Everton bugou da ponte? É Vou tentar fazer a curva aqui, ó Ô, Nicholas Puxa minha caminhão aqui, ó Ele bugou aqui Ó, esse Everton O cara manja das balizas, ó Ó, se liga, galera Tá voando Tá voando É, uma cagada que eu fiz isso sim Mas tudo bem, né, galera Alguém vai ter que pegar o T6 e vir aqui empurrar agora Eu tô indo já Acho que eu fiz uma caquinha Não, Nicholas Puxa o caminhão que eu tenho desengatado Vambora Virando aqui Ó, o cara manja das direções O que vocês fizeram? Ô, Fabinho Ô, Fabinho É que você não viu, meu Você quer ver? O que que você saiu? Tu quer ver? Peraí que eu tô tirando o caminhão do meio da estrada Eu quero lá mostrar pra galera a venda O que você não fazendo? O cara tá bugando Eu tô girando e rodando aqui, bicho Olha Eita Tá travando Tá, eu tô me sentindo o Silvio Santos aqui Narrando o vídeo Girando e rodando Tá fazendo uns break aqui De... O cara tá fazendo uns break de ponce, mano Olha O cara... Ih, errou Caiu dentro da água Se ferrou Se ferrou nada É o que tem que pagar os equipamentos, né? Ah Tá dando certo pra vender os negócios aí, mano? Ou tá... Tá dando certo? Foi mal, mano Caiu sem querer o negócio Ah, dá pra mandar o trem embora Pra ganhar mais dinheiro ainda Ô, deu bastante essa lenha aqui Tá Deu caquinha Tem mais, tem mais, hein Tem mais? Não O cara pegou meu... Arthur Eu tô falando que eu vou ter que fazer exame antidote no nosso funcionário, mano Eles estão todos loucos Um faz rodar o... O... A ponce O outro pega o caminhão Só de raiva eu jogar essa... O que o Arthur fez? Foi para a água, bicho Não que você... Hã? Olha o cara da água, bicho A ponce aqui só precisa de um empurrãozinho aqui pra servir Peraí, eu quero ver a cagadinha aqui Olha a cagada Meu Deus do céu, os caras vão vender lenha, aproveita e dá um banho no caminhão já, ó Olha que beleza, tá embaixo da água ali, ó Olha só que show Não, eu tô falando que esses funcionários precisam te dar... Não, Arthur! Arthur! Não! Não! Mano O menino zuei Tá Pra falar nada Tudo bem Eu expulsaria um cara desse Exato, eu acho que vamos ter que substituir funcionários, galera Acho que eu vou ter que chamar o poderoso no lugar do Arthur Agora o poderoso tá menos velho Bom, galera, a gente acabou perdendo, ó Prejuízo, mais de um milhão ali, ó Caminhão com o bitrame dentro da água Uma coisa... Beleza que dói, né? Mas dereza do normal Agora o Arthur vai ter que trabalhar pra pagar Porque ele vai ter que chamar o seguro Segura, bicho Segura, bicho Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa gameplay A gente efetou a venda Porém, no final deu uma caquinha, né? Qual vídeo que não sai caquinha no canal do Crazy, né? Sempre sai uma zoeirinha ou outra Mas... E lá você vai um trator Mais 500 mil Aí, beleza É nóis Então é isso aí O Lucas vai dar um tchau aí pra vocês Vai aí, Lucas Que dá... Eita, bugou o teste Bugou o teste Bom, galera, eles não vão conseguir... Não, os caras tão jogando tudo nos implementos na água Ô, o Mike... Os caras tão jogando tudo na água, bicho Virou o peixe on alto esse negócio agora? Nossa, foi lá pra 11 Não é pra dar banho nos implementos Vou ter que resetar tudo Só te dar pra resetar Senão eu ia matar o Arthur, mano Eu juro Se não desse pra resetar Vai estar parecendo um cemitério de implemento aqui, mano Foi tudo o Arthur, hein? É os Titanic embaixo da água aqui, ó É os Titanic do Crazy aqui, ó Mike, beleza? Esse aqui vai ficar aqui na... Aí, desculpa o teste Vai ficar de recordação aqui na nossa gameplay Mas vai ficar ali também Só de raio nós vamos comprar tudo novo Aqui, ostentação mesmo Mas deve ser tudo certo Bom, galera, agora vamos finalizar a gameplay, então Muito obrigado a você que assistiu até aqui Temos vídeos novos todos os dias às 11h30 Desculpa por esse... Esse banho que demos nos implementos aí, né? Mas só que eles estavam sujos Tá precisando E é isso aí O Lucas, então, vai dar um tchau aí Dá um tchau aí, Arthur Falou, galera Até o próximo vídeo O Everton também vai dar um tchau Falou aí, pessoal O Nicolas Falou aí, galera E quem mais tá aqui? O Arthur Falou, galera Tudo bom? Me desculpa por essa zuleira aí Mas o... Mas o... Minha nos caminhos é sempre bom E aí, galera Hashtag Demite o Arthur ou não? Agora vocês vão escolher Não A galera que vai escolher Demitir o Arthur por uma semana ou não? O que vocês acham, galera? Uma semana é muito pouco Será? A galera vai escolher agora A galera... Tem que dirigir o... O Nicolas Eu só não vou xingar o Arthur Por causa que ele ganhou Quase 400 mil Nessas vendas de tronco Então, eu tô feliz Então... Legal que nós vamos Dar capoço dentro da água, né? Mas sim, então, galera Quero abraço Fique com Deus Adeu Família Crazy Gamer Tamo junto Falou, galera 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 Falou, galera